Valeu Aí ó Aham Mano, aí ó Eu sou um bosta Eu sou mais bosta na moral Nem sei como eu cheguei aqui no interestadual Vou te falar uma coisa que é banal Fui entrar no avião e a moça disse Não pode entrar no animal, é foda Te vi que fica de fora e tô mudo Eu sou o cara que só tem flow e não tem conteúdo Sou bosta do bosta, bosta do bosta mesmo Você sabe, não me procuram como não procuram nem Eu sou fezes, mas eu sou sábio Uma vez falaram com a doença, você tá com W Aí, então eu sou mais bosta de todos Eu sou um bosta e o meu nome é Bete Na batalha esquecem de ver minhas rimas e me comparam com a Leopred Sou gordo agora, então eu tenho uma gordura Por isso que na rima eu não tenho a estrutura Eles falaram que é um animal Constante, eu tava vendo os ratos, tive medo, eu sou elefante Por isso eu sou um bosta, eu sou uma fezes lá Depois na privada alguém vai ter que me jogar Vai ter que te jogar Só que cê sabe, mano, que essa que eu disseia Cê sabe que antigamente falava Mano, cê vai cagar pra cojear Hoje em dia tô chamando de diarreia É verdade, mas você não é o cara Eu sou mais bosta, filho de dinossauro com capovara Aí Mas eu sou bosta Aí perguntaram, ô ô ô galinha Aí o Bert veio respondendo para tu Se é uma mistura desses animais E eu que sou um bosta, tão feio, gordo e branco do filhote de tatu Aí mano, o que é que cê tá dizendo mesmo E na verdade vocês dois parecem robopop Eu já disse que eu sou uma bosta Olha só essa merda desse cabelo Pareço até o super choque E eu sou mais bosta que você Na minha quebrada Sou chamada de Zé Fuceta Eu sou mais bosta Eu sou tão bosta Que o cu que me cagou Até hoje ainda faz careta Tem um cu que te gago que faz careta Mas aí você tem que representar esse cu com amor E eu que sou um bosta Tô grávido na frente Ainda mais por cima A minha bunda que encolou E aí mano Cê sabe que agora eu vou te falar Né, que me mostrou a bunda Eu sei que cê confundiu com o GA Ué, calma mano Que eu só tô nesse lado Eu sou um bosta mesmo Nem que sei fazer improvisado Eu sou um bosta Tão bosta Tão bosta Que quando eu nasci O médico queria me jogar Quando eu achou lindo Eu sou tão bosta Tão bosta Se vocês olhassem pra bunda do Bet Cês iam ver Eu saindo Se eu ia saindo Claro que cê não é bosta Mano Cê falou disso E eu te dei strike Cê não é bosta tão grande Eu mostrei minha bunda É branca E eles confundiram até Com o Big Mike Ou então com o Magneto Que é gordo O Ulf tá ali tirando foto E aí eu mostrei minha bunda Porque o Bet não é elefante Mas quando cê fala disso Eu encolou Mas cê não lembra da minha bunda Cara, eu não lembro da sua bunda Só que cê sabe mano Que agora eu já ia sem medo Não lembro da sua bunda Se eu tiver de olho fechado Porque eu sempre lembro dela Quando eu me olho no espelho Mas vocês não são mais bosta que ele Irmão Quando eu nasci O médico me deu quatro socão Um de cada lado E até hoje eu sou meio sequelado Até hoje eu sou meio sequelado Mas ainda sou pior Porque eu tava com o Nicolás Volta E a menina falou Que é o mais bonito Achou ele melhor É mano Eu vou ter que te falar Bagulho é muito sério Que eu vou ter que explicar Quando minha mãe tava grávida Pariu Eu saí de lá Falou Ah não Não era grávida não Saiu um bosta Era vontade de jogar Sabia Fim 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 Tchau.